Os dois quilos de pedra oxi foram encontrados com Rogério Francisco Santos, de 33 anos. O homem foi preso em flagrante por policiais militares na passagem em Saldanha Marinho, bairro da Pedreira. É área de conhecimento da polícia militar, da polícia civil, sendo que a gente trabalha também com denúncias. E a gente constantemente, através da ostensividade da polícia militar, a gente procura fazer rondas ostensivas, incursões dentro da área e abordagem a qualquer tipo de pessoa suspeita. De acordo com a polícia, os dois quilos da droga apreendida seriam transformados em 10 quilos de pasta base de cocaína. No total, os entorpecentes renderiam cerca de 60 mil reais aos traficantes. O diretor da divisão de entorpecentes da DRCO vai investigar se Rogério já tem envolvimento em outros crimes e quem são as pessoas envolvidas na comercialização de entorpecentes no bairro da Pedreira. Nós estamos em diligência, foi iniciado ainda na residência para verificar se tem algum outro tipo de droga lá. E após a chegada dele aqui, nós vamos certificar de todas as atividades indícitas desse criminoso.